Vamos lá, cesta é o bicho. A casa é sua. Cesta é o bicho. Legal, com a pandemia, aconteceu uma coisa. Todo mundo quis começar, estava mais em casa, está mais em casa. Então, vamos cultivar plantas aí, vamos trazer a floresta para dentro do apartamento, para dentro da casa. E isso ganhou muita força, mesmo quem tem um espaço pequenininho aí nesse período, né? Exatamente. E muita gente, Totó, que tem cão ou gato em casa, está com dúvida em começar a cultivar plantas. Enquanto algumas pessoas estão cultivando e não tem animal doméstico, outras pessoas que tem o animal doméstico estão com dúvida. O medo é que o pet vai lá e dá aquela mordidinha na planta e aí passa mal. Tem pessoas que nem tem animais domésticos, para você ter uma ideia, com medo do animal querer experimentar a planta. E quem vai tirar todas as dúvidas sobre este assunto agora é o biólogo e professor da UFMS, aqui de Três Lagoas, Climbi Erral, que está já na nossa telinha aqui com a gente nesta manhã. Ele está online com a gente. Professor, muito obrigada pela sua participação, pela sua entrevista, ter aceitado o nosso convite, para falar deste assunto, que tem gente que realmente tem muita dúvida. Inclusive eu. E é comum, professor, que os animais queiram mesmo comer essas plantas? Bom dia para o senhor. Bom dia, gente. Então, primeiro, eu acho que é importante a gente notar que tem duas situações diferentes. Tem a situação do bicho que ele só está lá mordendo realmente a planta, que os bichos são muito curiosos. O animal doméstico é muito curioso. Da mesma forma que o ser humano é curioso. Então, o mundo à volta do bicho é a sua casa, no geral. Então, ele vai tentar interagir com todos os objetos e o que atai à sua volta na casa, incluindo suas plantas. Porém, isso é diferente do animal realmente comer e ingerir aquela planta. Então, um mordiscar, uma mordidinha, se você está vendo a planta com algumas mordidas, isso no geral não vai causar mal para o seu bicho. Agora, já se o animal chega a comer e ingerir a planta, isso sim pode causar algum problema mais grave. Mas isso vai variar muito. Então, se é cachorro, se é gato, às vezes da própria personalidade do bicho, a gente tem bicho que explora mais, bicho que explora menos. Às vezes o animal só está entrando no jardim mais atrás até de caçar pequenos animais que estão lá, pequenos insetos. Então, isso varia muito. Agora, se o animal de estimação, por outro lado, é um animal herbívoro, então você tem um coelho, tem um caprino, algum animal de fazenda, por exemplo. Aí a situação realmente é muito mais complicada porque as plantas fazem muito mais parte da alimentação natural desses bichos. Ao contrário de cachorros e gatos, que são animais classificados como carnívoros e que praticamente não tem planta na sua alimentação. Os cachorros um pouco mais, tanto que a gente consegue, incluindo, dar comida com mais plantas, mais vegetais na sua alimentação. Mas ainda assim, eles tendem a comer muito mais carne do que plantas. Então, eles normalmente não vão comer as plantas do seu jardim. E mesmo que eles vão lá morder, eles conseguem sentir um sabor amargo. Então, ele automaticamente vai rejeitar aquela planta. Agora, se for uma planta, alguém tem uma horta e está preocupado que seu animal vai destruir a sua horta, aí realmente você tem um complicador a mais. Porque os cachorros gostam muito de comer, às vezes, um tempero, uma frutífera. E até mesmo os gatos vão lá gostar de morder a sua horta também. Aliás, a pergunta agora, professora, é justamente sobre isso. Porque eu já vi um, já tive pet com cão e ele praticamente pastava. Gostava de ir na grama. O gato também tem isso, né? Tem planta que atrai gato? Tem planta que atrai cão? É, então, como eu falei, os bichos gostam muito de interagir realmente com as plantas. Então, as gramíneas são umas que realmente os animais gostam muito de morder. Não sei exatamente quais características delas, se é uma, os cristais que gramíneas tem. Mas esses animais gostam muito de comer grama ali, que ajuda ali no trato digestivo. É meio quase como comer uma fibra, vamos pôr assim, né? Então, é muito comum mesmo. Cachorro, tanto quanto gato também, né? Como você disse, pastar um pouco. Fora isso, eu diria que sim, principalmente para cachorro, qualquer planta que o ser humano coma, o cachorro provavelmente vai atrás para comer também. Então, é muito comum a gente ver, por exemplo, uma casa que tem um pé de goiaba, um pé de mango, o cachorro está lá comendo as frutas no chão, né? E a horta, como eu falei. Então, eu acho que o cachorro tem um comportamento de comer mesmo as plantas no geral. Agora, tem planta também que atrai mais os gatos, né? Tem a famosa lá, erva de gato, que é uma planta que ela interage mesmo ali com o sistema nervoso do gato. E o gato, ele fica muito exaltado ali quando está interagindo com essa planta. Então, essa é uma planta que afeta muito os gatos e menos os cachorros. Agora, normalmente, quem vai interagir mesmo a ponto de comer as plantas vai ser muito mais os cachorros do que o gato. E as gramíneas, igual o senhor falou, os dois vão gostar de dar uma passada ali, que eu acho que ajuda mesmo ali no trato digestivo, né? É importante para a fisiologia do bicho, não necessariamente para a nutrição dele, mas para a saúde do seu animal. Professor, o senhor destacou para nós aqui algumas imagens de algumas plantas simples que as pessoas têm em casa e que elas são tóxicas. Nós vamos mostrar agora para quem está acompanhando pela TVC, pela rede social, uma delas que o senhor destacou é a alamanda. É, então, eu trouxe algumas plantas que, comumente, as pessoas têm jardins, né? Então, a alamanda é um exemplo de uma planta que ela é tóxica, né? Inclusive, se você... eu sou um biólogo, né? Eu estudo... e botânico estudo a classificação das plantas. E as plantas, muitas vezes, elas estão ali agrupadas em famílias de plantas, né? E cada família, às vezes, tem características muito comuns. Então, por exemplo, a alamanda e uma outra planta que eu trouxe aí para vocês, não sei se vocês conseguem selecionar, é a espirra. Ambas elas são de uma família de plantas que se chama apocinace, que é uma família de plantas que ela tem látex, né? Então, não sei se vocês já repararam nesse tipo de planta, que tem um leite. Quando você quebra uma folha ou quebra uma flor, você consegue ver um leite saindo dessa planta, que é uma planta que, muitas vezes, esse látex é a parte mais tóxica. E essa apocinace, o nome, né? Vem do grego, que significa justamente afastar o cachorro, né? Então, você vê que é uma planta que, desde muito antes, desde a antiguidade, já se sabe que faz mal para o cachorro. Outro grupo de plantas que também tem esse látex, esse leite branco, são as euforbiaces. E aí, alguns exemplos que eu trouxe para vocês, né? Tem o bico de papagaio, que também é uma planta, então, dessa família euforbiace, que também tem esse látex, é branco, né? Que é bem tóxico. Além do bico de papagaio, outras duas plantas que são do mesmo grupo. Tem a coroa de Cristo, que é muito comum as pessoas cultivarem, assim como cerca viva em jardim, né? Até porque ela tem bastante espinho, então ajuda até na proteção. E a mamona, que não é uma planta que, muitas vezes, as pessoas cultivam em casa, mas que, às vezes, você está passeando com o seu cachorro pela cidade, né? E o cachorro facilmente pode encontrar um pé de mamona por aí e interagir. Então, todos esses também são tóxicos, né? Uma outra família, agora, que não tem esse látex, mas que também é das plantas mais cultivadas hoje em dia, e principalmente no ambiente de dentro de casa, então, muitas vezes, quem tem apartamento tem, que são plantas que gostam de sombra, são as da família Arace. Então, um exemplo, assim, acho que bem clássico, todo mundo pensa numa planta venenosa, seria o Comigo Ninguém Pode, né? Que é desse grupo das Aráceas, então, é uma planta também que tem essa característica, não pelo látex, mas, nesse caso, essas plantas dessa família, normalmente, elas têm como se fossem uns cristais, que são tóxicos, porque, na verdade, quando o animal ingere, é meio como se ele estivesse comendo, vamos pôr assim, pequenos cacos de vidro, né? Então, é um problema, menos um veneno e mais uma intoxicação com alguma coisa fixa, que vai, tipo, cortar a garganta e o trato digestivo do seu bicho. Dessa família também, a gente tem, por exemplo, o copo de leite, né? Que também é uma planta bem comum em jardins. Tem a costela de Adão, que também é uma planta que está super na moda hoje em dia, por conta das suas folhas, né? Que tem essas aberturas, essas fenestras, né? E também, uma outra planta que é muito comum em ambiente interno é a jiboia, que também é uma planta que se cultiva muito dentro de casa, porque ela é uma planta muito fácil de cultivar, né? Ela aceita ali um ambiente mais de meia sombra, e só tendo uma pequena disponibilidade de água, ela consegue sobreviver bem. Para completar, né? Alguns outros grupos de planta que eu trouxe, assim, esses, assim, eu trouxe de destacar bem, porque são, além de plantas que a gente tem comumente, são plantas que são mais ou menos do mesmo grupo. Mas outros grupos de planta tóxicos são as espadas, né? Então tem a espada de São Jorge, a espada de Santa Bárbara, né? Tem a lança de São Jorge, também é mais ou menos daquele grupo. E além de outras plantas tóxicas que a gente também pode ter, né? Inclui ali, então, vou citar a azaleia, né? Uma planta, uma árvore ou arbusto muito comum e que também é tóxico. Os lírios, que são plantas que são bem tóxicas, pelo que eu entendo, principalmente para quem tem gato, né? Os lírios são plantas que, no geral, têm uma toxicidade bem alta para os felinos. Além disso, alguns grupos, assim, de samambai, às vezes, pode ter. Mas, no geral, acho que essas são as principais. Mas, assim, se você tem uma planta em casa e que você não come ela, ou você nunca ouviu falar de pessoas que comem ela, a chance dessa planta ser tóxica, na verdade, é bem alta. Então, na verdade, os bichos estão interagindo com plantas tóxicas o tempo todo. Só que eles dificilmente se intoxicam, porque os animais, né? Eles evoluíram ao ponto de eles terem essa consciência do que provavelmente vai envenenar eles. Então, eles não são... eles têm a sua inteligência ali para não serem envenenados o tempo todo, né? Certo. Você trouxe uma outra planta aqui que eu acho que ela não vai ser comum por aqui. Eu me lembro que eu morava no sul e lá, mesmo lá, foi difícil cultivar. Inclusive, eu a mantive na geladeira durante um bom tempo para conseguir que ela florescesse, que é a tulipa, que ela é linda, muito bonita, né? Mas, por aqui, num calor desse, dificilmente ela vai... É, realmente, no calor de Três Lagoas, eu acho que você consegue ela, no máximo, uns dois dias se deixar perto da geladeira, talvez. Mas, realmente, é outra planta ali, que é mais... Ela é do grupo, mais ou menos, ali do lírio, que também tem um certo... Uma certa dose de veneno para o seu pet, caso ele venha realmente a comer essa planta. Agora, se o bichinho foi lá e comeu, o que a gente faz, professor? Então, acho que o dono do pet, né? Ele é quem mais realmente entende do seu animal de estimação. Então, acho que é sempre importante você estar observando ele atentamente. Porque, como eu falei, o animal, ele interage o tempo todo com as plantas e, provavelmente, ele está comendo várias coisas nas suas... Principalmente para quem mora em casa, com o quintal, o bicho está o tempo todo comendo coisas que você não tem nem ideia. E ele está normal. Porém, se o bicho, ele apresenta, assim, um vômito, principalmente com sangue... Às vezes, o bicho só deu uma vomitada de leve, você viu até um pedacinho de folha, mas foi isso. Ele percebeu que estava fazendo mal e conseguiu expelir. Agora, se ele tem um vômito com sangue, fezes apresentando sangue, às vezes você está vendo que o bicho está mais quieto que o normal, está tremendo, né? Qualquer sintoma que fuja da normalidade, você deve ir para o veterinário imediatamente, né? Acho que, assim, na dúvida, se você percebeu que o bicho comeu uma planta e você está vendo que o seu bicho não está normal, na dúvida, vai no veterinário, que ele é o profissional mais capacitado, né? O profissional capacitado para cuidar do seu pet. Aí, sim, o veterinário pode induzir um vômito, né? Tem gente que tenta induzir o vômito do animal em casa e é muito perigoso, porque o animal pode, ao tentar vomitar, aspirar o próprio vômito ali. Então, vai trazer alguma complicação, né? Tem gente que tenta dar algum remédio caseiro, que também, às vezes, está adiando a ida ao veterinário, que poderia salvar o seu bicho mais rapidamente. Então, assim, vai no veterinário que ele, sim, vai conseguir tratar, né? Às vezes, leva, mostra qual que é a planta, né? Tira uma foto da planta para levar para o veterinário, que ele é um profissional que é capacitado, é formado e vai conseguir ajudar o seu pet, assim, imediatamente, para não ter tantos problemas. Bacana, professor. E agora, quais são as plantas, então, que os donos dos pets podem cultivar sem preocupação? Sem medo. Essa é a grande pergunta. Tá bom. É, não, então, tem algumas plantas que realmente não têm toxicidade nenhuma, né? Então, acho assim, primeiro, né, igual como eu comentei, plantas que o ser humano come, no geral, o animal não vai ter nenhum problema, né? Acho que uma exceção, talvez, mas que é até tóxico para o próprio ser humano, só que a gente dificilmente vai se intoxicar, né? Eu poderia dizer que é a maçã, porque a semente da maçã é tóxica. Mas dificilmente a gente come, o animal vai comer semente o suficiente para intoxicar. Agora, se você for pensar, assim, de maneira mais comum, né? Eu diria as gramíneas, né, então, que até já foram citadas aí por vocês, né? Então, os animais gostam muito de um gramado ali para se alimentar, né? Então, desde essa grama baixinha até gramíneas mais altas, como essa da foto. Eu diria ali que as rosas, né, então, roseiras, são plantas que são muito comumente encontradas em jardim. Até mesmo, se for pensar, né, as pétalas de rosas muitas vezes são usadas na alimentação, e o animal pode interagir com uma roseira sem problema. As orquídeas também são outras plantas que são muito cultivadas, principalmente em ambientes internos, assim, de dentro da casa, né? Porque também são plantas que aceitam bem ali uma luminosidade um pouco menor. Então, orquídeas são uma outra boa opção. E eu diria que talvez as palmeiras também, para completar ali, no paisagismo, também são uma ótima opção. É, fora isso, né, gente, é igual eu falei. Você pode ter as plantas e você só tem que observar o seu bicho e ver como que é a interação do seu bicho com essa planta, se está causando algum problema, tanto para o bicho ou para a planta, e aí tentar adaptar a situação na sua casa para você conseguir ter o pet e a planta ao mesmo tempo. Certo. O professor, acabei de receber aqui, no nosso WhatsApp, o 999840163, uma ouvinte e telespectadora disse o seguinte, que os pets dela acabaram com uma planta dela, que ela adora ficar brincando em cima dela, se esfregando, e será que essa planta é tóxica? Eu vou até colocar ela aqui na tela. O que o senhor acha? Não dá para saber que planta é, né? A olho nu. Olhando, eu sei, normalmente essa planta, na verdade, eu acho que é uma que o pessoal chama de abacaxi roxo. É uma planta que não é da família do abacaxi, não é uma bromélia. Bromélias que, inclusive, são outras plantas que não são tóxicas, mas esse é um grupo de plantas que chama Como Ele Nasce, que, na verdade, eu não vi nada falando de toxicidade delas. Então, eu creio que seja tranquilo. E se os animais dela, como ela falou, eles estão lá destruindo a planta como um todo, mordendo e comendo o tempo todo, e se eles não estão passando mal, ou a planta realmente não é tóxica, ou os animais, na verdade, só estão ali mais destruindo a planta dela, interagindo com a planta dela do que realmente comendo. Então, eu acho que, do ponto de vista dos animais, ela pode ficar tranquila. Agora, se ela quiser salvar a planta, talvez ela tenha que plantar num vaso suspenso, num jardim ali vertical, ou alguma outra situação, porque ali, claramente, os pets dela gostam muito dessa planta.